Pô, não sei nem como é que começa, eu tô revoltado. E aí Geeks, 2D na área. 2D? Eu sou 2D não, amiga. Olá Geeks, estamos na Matrix, eu sou todos os três. Na verdade, nenhum dos três existe, mas eu sou os três ao mesmo tempo. E aí Geeks, 2D na área. Lembrando que o 2D ontem mandou um trailer pra gente que me inspirou a fazer esse vídeo aqui. O trailer foi de Velozes e Furiosos 10, que eu não entendi, porque o filme já era pra ter morrido no 4. Os caras arrastaram até o 6, pensaram vamos fazer o 7 e o 8, agora os caras estão no 10. E não tem mais o que contar. Os caras já vingou, já vingou nos Estados Unidos, já vingou no Brasil, já vingou na Argentina, já vingou na Europa, já foi pra Alemanha, pra Espanha, já vingou em tudo quanto é lugar, já roubaram em tudo quanto é bagulho, já vingou no céu, vingou na Lua. Os caras foram pra tudo quanto é lugar, não tem mais o que vingar. Os caras estão tão velhos que o filme não é nem mais Velozes e Furiosos, é só Furiosos. Acabou a velocidade já, os caras não conseguem nem mais andar, nem correr, não tem mais carro. Não precisa mais de carro, o cara usa tanque, usa o Veloster, usa o DeLorean agora, que agora eles voltam no tempo, não precisa mais nada. E principalmente não tem mais história. Eu tô rezando no final do filme e os caras falam, na verdade, o Tore do Mo bateu no 1 e entrou em coma. Não tem filme, é tudo da cabeça dele, na verdade ele morreu no processo e não tem história, acabou, morreu. Não tem mais o que inventar. Aí no final do trailer, chega no final do trailer e tá escrito O fim da estrada começou, meu amigo. Já tão entrando numa rua de barro já, tem nem mais pavimentação, tá nem mais asfaltado. Os caras já trilharam tudo quanto é caminho, já passaram tudo quanto é estrada. Pô, aqui no Brasil, então passaram na Brasil, na Dutra, na linha vermelha, linha amarela. Já foram no gavião e voltaram. Os caras já correram no ar, atravessando um prédio pra outro. O vizinho da martelada. E acontece tudo e os caras continuam lançando filme. Não tem mais filme, meu amigo. Não tem mais filme. Acabou o filme, não tem mais filme. Bandizo, arruma outra coisa. Até o Stallone desistiu de mercenários. Parou no 3 e falou, rapaziada, o 4 vai ser forçado. Porque foi 3 e no 2 já podia ter acabado. Não dá mais, meu amigo. Nem o Stallone quer lançar mais o... Qual é o nome, Idrê? Rambo. Morreu aonde? No 5? Acho que foi 5. O cara pensou em lançar o 6, não sei pra quê. Pra que 6? Aí o cara foi lá e fez uma série. Falou, faz uma série aqui que eu sou gangster, que é melhor. Ficar ressuscitando morto aqui. E é isso aí. Essa é a minha revolta e eu tô boladão. E se alguém me forçar a ver esse filme, pô, o grupo vai se desfazer. A porrada vai estancar, alguma coisa ruim vai acontecer. Isso aí. Porque a minha 집... hah. ...